Vamos para o Vale do Rio Doce? Há poucos dias um crime chocou grande parte dos moradores do bairro São Paulo em Governador Valadares. O de uma filha que durante um possível surto psicótico matou a própria mãe. Especialistas entrevistados pelo MG Record falam sobre quais são os próximos passos da justiça em relação à mulher suspeita. Na última semana, uma idosa de 75 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro São Paulo em Governador Valadares. A principal suspeita é a própria filha de 35 anos, que segundo a polícia militar teria problemas psíquicos e estaria em surto psicótico. A mulher foi levada para a delegacia de polícia, mas após passar mal na cela, foi levada ao atendimento médico. As investigações e as informações que chegam até o momento ainda estão no hospital. Realmente, tudo no caso aqui indica tratar-se uma pessoa inibutável. É lógico que a investigação a gente sabe como começa, não sabe como que finaliza. Dependemos de dados técnicos, de laudos, da investigação em si, de intimações, mas os indicativos todos indicam que realmente trata-se uma pessoa inibutável. De acordo com o Código Penal, pessoas com problemas mentais são consideradas inibutáveis. Ou seja, no momento que cometiam o ato, elas não sabiam que se tratava de um crime. O policial iniciou a investigação, como no caso aqui aconteceu. A própria delegada de plantão já representou o judiciário pela instauração do incidente. Caso o juiz decida pela instauração do incidente, será encaminhada essa pessoa para uma perícia médica e a perícia vai analisar qual o grau de inibutabilidade dela. Se ela tinha condições no momento de se entender o caráter criminoso do crime. Se se comprovar isso, ao final do processo, o juiz vai decretar a medida de segurança. Pode ser uma internação ou um tratamento ambulatorial. No caso da Polícia Civil, a investigação prossegue como se fosse uma pessoa imputável, uma pessoa que tem condições de entender o caráter criminoso. Isso é, nós vamos apurar a motivação do crime, a autoria, as demais circunstâncias. E também colacionar todos os documentos que alguns já tem de tratamento médico e apresentar isso ao judiciário. Este psicólogo do Tribunal de Justiça Mineiro explica que quando apontado que o autor tem problemas psicológicos, um processo paralelo é aberto, chamado de incidente de sanidade mental. Ele serve para avaliar as condições do autor no ato do crime. Quando uma pessoa que tem algum sofrimento mental, ela comete algum ato ilícito, algum crime, e essa informação chega no processo judicial que ela está respondendo, o juiz suspende esse processo principal e, paralelamente, é aberto um outro processo que chama-se incidente de sanidade mental, onde vai ser realizada uma perícia, por peritos oficiais, psiquiatras, psicólogos, que vão avaliar se a pessoa, de fato, tem transtorno mental. Se for positivo, se ela tiver esse transtorno, é comunicado no processo e o juiz, ao invés de aplicar uma pena, ao invés de, por exemplo, da pessoa ir para a prisão, ela é submetida a um outro tipo de sanção penal que se chama medida de segurança, que nada mais é do que a obrigação da pessoa se tratar. Então, a pessoa que comete um crime e tem transtorno mental, ela se submete a uma medida de segurança para se tratar, seja a nível de internação, no manicômio judiciário, que a legislação preconiza isso ainda, ou então nos CAPs, nas redes de atenção à saúde mental dos municípios. Outro caso semelhante ao primeiro aconteceu em 2023, também em Governador Valadares. Um homem de 51 anos matou a própria mãe de 79, com diversos golpes de faca. O filho, suspeito da ação criminosa, disse na época que fazia uso de medicamentos controlados e estava em surto psicótico. Para este psiquiatra, familiares devem perceber sinais de sofrimento mental e, nesses casos, ou em casos de surto, devem procurar por apoio profissional. Quando você percebe que aquela pessoa, aquele ente querido, começa a adotar comportamentos diferentes, isolamento, ou falando sozinho, ou se vestindo de uma forma muito bizarra, que não é o formato dele, eu acho que tem que procurar encaminhar essa pessoa, ajudar, é levar ela para uma assistência de saúde mental, provavelmente levar ela para um psiquiatra, pedir uma avaliação, porque ela deve estar passando por algum transtorno mental.